Uma série. Boa noite. No dia em que fui escolhida para representar a turma, fiquei meio surpresa. Por algum instante pensei em recusar a turma. Mas quando me deparei com tantos anos de convivência, percebi que esse era o real motivo pelo qual aprendi a ser feliz e sou até hoje. Esse foi o momento único em que vi a oportunidade de agradecer por tantas emoções. Todos somos diferentes, mas dentro da sala de aula, esse defeito se tornou vítima, que estimulou uma aproximação cada vez mais intensa entre nós. Tinham aqueles que eram distraídos, outros egoístas, outros provocadores, outros dominores, outros ativados, outros roubados, outros informados, outros administradores, mas todos eram grandes amigos. Passamos muito tempo juntos e separarmos de forma instantânea não vai ser fácil. Um vazio enorme vai percorrer nosso peito. A saudade vai transbordar pelos nossos olhos. As brincadeiras vão ficar por conta da memória e até nosso organismo vai estranhar. O que fizemos, pela maioria das vezes, nem foi por exatação pessoal, e sim por conquista de confiança e espaço. Ninguém nunca disse que seria difícil, fácil e despedindo, e na verdade nunca será. Todos nós temos que admitir que tudo aquilo que vivemos sempre para parte de nós. Aquele grupo separado, aquele grupo de fofoca, aquele amigo fiel, aquele amigo que não se compara nem mesmo entre a mente, aquele professor chato que come demais, aquela professora aluna que não é próprio, aquela conversada que não é diferente, aquela discussão imprecisa, enfim, nada disso vai se desfazer ao vivo. Pelo contrário, vai servir como estrada para o sucesso. Na vida, sempre seremos eternos aprendidos, e nunca precisaremos de nunca despedir, de ter limites para sonhar. Porque quem sonha, um dia chega lá. Feche os seus olhos, agradeça a Deus pelo tom da vida, por ter conseguido chegar até aqui. Sei que Ele está te olhando e te transformando em alegria contigo. A dificuldade para o sucesso é grande, mas nossa força de vontade e motivação, que a gente se despedir à sua vida. Aplausos. 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 O que você quer dizer? Neste instante é o que ouvimos a voz, aqueles que já passaram o grande...